Eu brinco que quando a gente quer emagrecer e a gente, de repente, só continua engordando, 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 não é porque a gente deixa de querer emagrecer, mas é porque na hora que a comida chega a gente esquece que a gente quer emagrecer. A gente só lembra da parte da comida. E isso vale muito pra tudo. E foi bem massa, assim, porque o meu lembrete principal da fórmula, ele tá aqui. Meu nome é Érico, eu ensino empreendedores aspirantes e empreendedor a faturar 100 mil reais em 7 dias. O famigerado 6 em 7, como eu gosto de chamar. Hoje eu tô aqui com o Venito. Tudo bom, Venito? Tudo ótimo, Érico. E você? Tudo ótimo. Venito, em que nicho de mercado você fez 100 mil reais em 7 dias, ou 6 em 7? Na verdade, é um mix entre migração de carreira, né, ou carreira e tecnologia. E você tá falando de onde? Eu, Gravataí, Rio Grande do Sul. Gravataí. E como é que você me conheceu, Venito? Na verdade, Érico, eu já te acompanhava há um bom tempo. Na verdade, há um bom tempo mesmo, assim. E a gente tava sempre de olho, né? Como eu tava na carreira de tecnologia, às vezes a gente ficava esperando chegar um momento certo pra poder parar de crescer na carreira e poder focar em outras áreas e tal. Então eu acompanhei por um bom tempo até esse ano, né? Embora eu acompanhar sempre os teus conteúdos no Instagram, esse ano que a gente tomou aí a partida. E como é que foi isso? Por que que você tomou? Assim, você me acompanhava há muito tempo, tava considerando ou não entrar na Fórmula, no Projeto 6 em 7? Na verdade, eu tava... O que que foi que te fez decidir entrar? Perfeito. O que foi a gota d'água? Eu brinco que foi a minha esposa. Brincadeiras à parte. Ela... Na verdade, a gente não sabia o que lançar. Acho que a gente ficou muito nesse impasse, assim. A gente realmente não tinha algo que a gente considerasse que valesse a pena largar tudo pra fazer. E eu lembro que ano passado foi um momento, assim, bem punk, assim. Eram três anos que eu já tava crescendo violentamente, assim, na pandemia. Desde antes da pandemia, na verdade. Eu entrei pra área de dados, mais especificamente, que é uma área da tecnologia, onde a gente analisa as informações das empresas, enfim. E basicamente, eu lembro que eu cresci muito rápido. Eu entrei na área em seis meses. Em um ano, eu já tava no meio do caminho. Em dois anos e meio, eu já tava no topo da área. E eu lembro que nesse caminho, na última empresa que eu passei, eu era coordenador de uma grande empresa, de uma afiliada de uma das maiores redes de televisão do Brasil. E nessa empresa, a gente tinha um time de dados onde eu era coordenador. E eu lembro que a gente tinha um sofrimento muito grande lá. Basicamente, é um cenário muito agressivo, a área de tecnologia, porque se a pessoa ganha, sei lá, cinco mil reais, vem às vezes outra empresa e paga nove e roubava todas as minhas pessoas. Meus analistas todos eram roubados, na verdade, por outras empresas. E isso era bem punk, assim. Ótimo pra eles, horrível pra mim. E, basicamente, no meio desse caminho, eu lembro que a gente começava a tentar, 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 tentar contratar e a gente não conseguia. Porque não tinha, realmente, não tinham pessoas e as que tinham, às vezes, não davam nem atenção pra seleção, porque já estavam bem empregadas, enfim. E eu lembro que a minha esposa, ela começou a ver aquela frustração, assim. Ela disse assim, pô, a gente tava tentando remontar o time, remontar o time, remontar o time, e a gente não conseguia profissionais mesmo. Era realmente muito difícil. E ela disse assim, pô, tu conseguiu, tu aprendeu, tu evoluiu. Por que que tu não ensina outras pessoas? E eu, pô, olha, acho que seria ótimo, né? Ótimo pras pessoas, porque, pô, tem um monte de oportunidade. Ótimo pra mim, que preciso contratar e tem outros coordenadores que são amigos meus e tal. E eu falei assim, beleza, vamos lá. E eu lembro que a minha primeira experiência, na verdade, foi com a minha cunhada. Eu fiz esse test drive antes, assim, pra ver se dava certo, né? Se eu conseguiria ensinar realmente. Minha cunhada nada a ver, uma área nada a ver, vem da enfermagem. E bem, deu certo, né? Resumindo assim, hoje ela tá... O que que você ensinou ela a fazer? Na verdade, eu ensinei as principais ferramentas pra que ela pudesse analisar. Assim, resumindo a história, análise de dados tá em tudo. Quando tu entra na Amazon e lá embaixo tem algo dizendo, olha, tu também vai gostar de comprar isso. E geralmente isso faz com que meu carrinho que era pra comprar um livro compre 10. Isso, querendo ou não, é a Amazon analisando todos os teus dados de outras pessoas pra te empurrar outras coisas e fazer com que tu compre mais. Quando tu entra na Netflix e basicamente ela te indica outros filmes, basicamente é porque ela tá construindo os teus dados ali e analisando o que tu ia gostar de ver. Então, isso faz com que as empresas performem e performem muito melhor. E é por isso que a gente acaba valendo tanto, né? Por isso que os salários na área, na verdade, acabam subindo muito, porque é uma escala muito violenta de resultado. Qualquer projetinho pequeno geralmente traz muito retorno pra empresa e é por isso que tem uma escassez tão grande de profissionais. E aí, basicamente, eu pensei assim, pô, não é difícil de ensinar. As ferramentas são simples, basicamente, e o mais difícil das pessoas não é aprender as ferramentas. O mais difícil pras pessoas é o que eu sempre falo, né? É que se tu comprar uma pá de pedreiro, tu não vira um pedreiro. Tu simplesmente tem que aprender a usar aquilo ali. Então, a gente... Eu trago também toda a visão do que eu passei, dos projetos que eu passei, o que eu faço, como que eu aplico aquelas ferramentas no cenário da empresa, como a gente gera resultado pra empresa com aquilo. E, principalmente, muitas pessoas até aprendem isso, mas não conseguem entrar na área por algum motivo. E aí, eu comecei a ensinar a entrar na área. Então, a gente começa a revisar tudo, as ferramentas de contratação, LinkedIn, currículo, a gente... Eu entendo a história por história de cada mentorado meu. Então, a gente monta um script de entrevista pra que eles realmente possam executar muito bem a entrevista. E isso que fez estourar o resultado. Então, assim... Claro, não compro em toda forma, obviamente, né? Porque se não tiver ninguém lá dentro, não tem como ter resultado. Mas... Mas... Isso que faz com os que estão lá dentro, né? Que tem um ótimo resultado. E a gente viu que começou a ser incrível, né? E acabou virando uma bola de neve, enfim. E muita gente começou a entrar. Eu lembro que no começo foi um grande mistério, porque começou a entrar gente de tudo que era ativo, né? E aí ficava aquela dúvida, beleza, saber que funcionava com um, mas será que funciona com todo mundo? E... Aí, daqui a pouco, entrou um que era enfermeiro, outro que era advogado, outro que era não sei o quê. E começou a dar certo. E realmente a gente viu que o método funcionava também. E aquilo... Talvez tenha sido uma das minhas alegrias agora, né? Poder também ver as histórias dos meus alunos e tudo mais. Mas é isso que eu acho que tu entende bem, né? É muito louco, assim, né? O mundo está cada vez mais digital, com um mundo mais digital. Dados são abundantes. Coisa que não era na época, né? Mas ainda assim, no ensino formal, a gente não aprende isso, né? Não tem, né? Não tem uma faculdade hoje que ensine isso. Você vê, se a gente for pegar um vestibular, não é nem faculdade, não. Um vestibular... Perdão. Antes do vestibular, a gente dá mais foco em química, que não estou falando que não é importante, mas quanto de química você usa hoje? Assim, quanto de química uma pessoa usa, né? Mas dados, todo mundo vai usar. Nem na sua... Desde o começo da sua casa. Vai fazer um tráfego, vai fazer... Análise de dados. Agora eu fiquei muito, assim... É verdade. A gente aprende sobre... Muito de biologia, nada de errado, tem isso ter um básico disso, né? Não aprende nada de dados. A gente... O que será que é mais importante? Dados ou química? Não sei. Se eu pudesse escolher uma habilidade pro meu filho, pra ele ficar melhor, química orgânica ou dados? A não ser que ele... Aí eu acho que a parte de química talvez fosse pra... Eu acho que é uma... Dados é... Pessoalmente, eu acho que dados é uma coisa mais mundanamente... Só que a educação... O currículo da educação ele foi feito depois da Revolução Industrial. E naquela época, a química era o poder, né? Exatamente. Exatamente. Sem querer desmerecer química. A gente sabe muito pouco de estatística. A gente sabe muito de álgebra e geometria. A gente sabe de estatística. Mas então eu consigo ver isso, assim. Que legal. Excelente trabalho. Muito massa. Mas aí, sua esposa... Cara, vamos fazer esse projeto. Aí você entra na Fórmula. E como é que foi? A partir daí? Bem, aí foi um trabalho, na verdade, de escala, né? Eu brinco, assim, que o melhor momento da Fórmula e talvez um dos princípios que pra mim mudaram a minha vida, assim, foi saber que tu não precisa começar grande. Esse é o ponto, né? Quando tu vê o Hugo falando que cara, tem ali um montinho e um montão. Quando tu vê a estrutura acontecendo por trás e aí tu pensa assim, pô, cara, não é jogo só de gente grande. Qualquer um pode, né? E ali a chave vira. Eu brinco, assim, que talvez um dos meus maiores acertos, sem sombra de dúvidas, assim, sobre a Fórmula, é executar, né? Eu tenho vários amigos que também estão lá dentro, assim. E o ponto principal é, né? Cara, quem executa tem resultado. Agora, o problema é o medo de executar. E eu acho que é comum em tudo na vida, né? Às vezes a gente fica pensando assim, mas e se der errado? Mas a verdade é que se tu ficar pensando que se der errado, tu nunca vai fazer, porque daí nunca vai dar certo. Já tem, né? Isso. Então, foi muito engraçado, porque foi uma escala muito rápida, assim, né? Então, não tem segredo porque a gente fez. Então, era engraçado. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas daí eu vou ter que botar, sei lá, mil reais numa ferramenta de e-mail. Tipo assim, não. A gente fez o seis em sete sem gastar um real com ferramenta de e-mail. A gente pegou uma ferramenta gratuita que basicamente entregava de graça até dois mil leads e não sei o que e tal. E aí, de repente, com aquela ferramenta gratuita, com páginas simples e com tudo mais, o negócio aconteceu. Então, tudo foi indo, né? Claro que com o tempo parece que tudo fica exponencial, porque à medida que tu tem alunos e aquilo ali entrega muito resultado pra eles, naturalmente, eles também começam a indicar aquilo pra um monte de gente. E... E bem, e vira uma bola de neve, né? Hoje, na verdade, a gente... Eu nem sei o que dizer, assim, sobre onde a gente tá. Só sei que a gente tá muito além do que a gente imaginou. Agora a gente tá abrindo mais uma turma no ano e só cresce. Que massa. E como é que foi o seu primeiro lançamento, então? Só pro pessoal ter uma noção da sua jornada um pouco mais específica, lançamento a lançamento. Quando foi? A gente começou em janeiro, na verdade. Então, assim, em janeiro... E é engraçado, né? Às vezes as pessoas pensam assim, pô, pra ter seis em sete, eu preciso ter, sei lá, um milhão de seguidores. Não, meu primeiro lançamento, a gente fez dez mil reais com setecentos seguidores. Acho que era seiscentos e setecentos seguidores. Aí, depois, a gente fez quarenta mil reais com mil e duzentos seguidores. Depois a gente... Isso foi em janeiro primeiro, depois o segundo foi em março, depois em maio a gente lançou de novo... Veio já oitenta mil... Esse ano, tudo esse ano. Em maio, depois, já veio oitenta mil reais, a gente já teve até uns dois mil seguidores. A gente já tava muito grande, né? Eu brinco. E aí, depois, agora, quando a gente fez o seis em sete, a gente tinha aí treze mil seguidores, menos de três mil e cem. E aí, foi quando veio aí os cento e oitenta mil reais com dados. E aí, agora... Cento e oitenta mil reais em sete dias. Isso aí. E tem gente que ainda fala que a fórmula tá ultrapassada. É, tem, né? Quando é que você fez esses cento e oitenta mil reais? Você lembra? Quando... Em agosto. Dois, três e quatro de agosto. Agora! Agora. E a gente já tá em lançamento de novo. E aí... Agora, na verdade, hoje é o segundo dia do lançamento. Que legal. Fala qual que é o seu Instagram e como é que as pessoas acompanham esse lançamento. Claro. O meu Insta, onde tá rolando tudo, esse aqui também, um pouco, mas o meu Insta principal é o Venito Gullis. Então, é... É o meu nome mesmo. É um nome meio diferente, mas é o Venito Gullis. E aí, lá, lá tá rolando tudo agora. E, basicamente, a gente tem a expectativa aí, claro, que a gente vai bater outro seis em sete. Assim, não. Pelas estatísticas, tudo mostra que tá indo. A gente tá sempre analisando os dados do lançamento. Então... Até porque tem que fazer, né? É nosso core. E... E, bem, né? O que vai acontecer de novo é simples. Não tem... Depois que tu aprende a fazer, não tem por que não fazer. Né? Essa é a grande verdade, né? Passa a ser tudo muito automático. Mas... Agora... Agora a expectativa é que deu um pouco mais, assim. A gente acompanha muito pela comunidade, né? Que vocês ensinam a fazer e tudo mais. E não entrando muito a fundo nisso, mas... Mas a comunidade tá bombando demais. E... E a galera tá... Tá bem empolgada, assim. E a gente junto, né? Que massa. Deixa eu te perguntar. Eu sei que você já falou um... A gente... Todo processo tem erros e acertos. E a medida que você... A medida que você vai jogando o jogo, você vai sacando mais erros e acertos. Né? E você já fez um. Falou um erro. Um erro e um acerto. Porque o erro... O contrário do erro é o acerto, né? Então fica assim... Muito óbvio, né? Você falou assim, cara, executar foi um... Eu vejo muita gente errando nisso. Sim. Né? Ficando tanto com medo de dar errado que já deu errado. Isso. Antes de dar errado. Já começa errado. Aquilo que não é feito, não é feito, né? A minha esposa ia falar é óbvio, Érico. Mas não é tão óbvio não pra maioria das pessoas. Mas assim... Que outros erros ou acertos, erros e acertos você poderia da sua jornada você poderia botar aqui? Alguma coisa que você queria ter sabido antes, naturalmente. Não é que você queria ter sabido antes. Que você queria... Erros que talvez você faria diferente ou acertos que mudaram o seu jogo ou aperfeiçoaram o seu jogo. Perfeito. Eu acho que a análise de dados querendo ou não no lançamento é algo que eu fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo de fazer. E sendo sincero é muito parecido com o que vocês ensinam já. A gente não faz nada de muito diferente do que vocês ensinam porque lá vocês ensinam como avaliar cada indicador desde tráfego a lançamento. Enfim, tudo ali. Eu acho que isso é algo que é muito relativizado pelas pessoas. As pessoas elas deixam de fazer. Pouquíssimas pessoas que eu vejo que estão no FL e que estão fazendo as coisas às vezes estão fazendo o debriefing do FL dos lançamentos. As pessoas parecem que têm preguiça de fazer aquilo sem entender que aquilo ali às vezes é a chave de virada para o próximo lançamento. É porque as pessoas não pensam. A gente está sempre pensando nesse agora e passou esse e parece que a gente começa a pensar no próximo em vez de pensar o que eu posso melhorar no próximo com base nesse que está rolando. Geralmente eles acham que é Roma. É Roma. É Roma. E às vezes o buraco é muito mais embaixo que só aquela Roma, né? Sim. Diga-se de passagem eu tive que piorar a minha Roma. Ah, fala mais sobre isso. Claro. Talvez esse tenha sido um bom ponto de pensar. A gente estava se preparando para esse lançamento que já tinha rolado um 6 em 7 as coisas estavam acontecendo estava fluindo a gente estava estourando em lead a gente estava estourando em tudo e realmente a gente estava no melhor momento que a gente poderia ter e de repente a nossa conta de anúncios caiu agora para esse lançamento e foi derrubada mesmo e faz parte a gente sabe que o Facebook tem regras e a gente pelo jeito não estava tão aderente às regras deles e o ponto é a nossa Roma ela tinha uma pegada muito financeira então a gente tinha a questão do zero aos 4 mil reais em 90 dias na verdade a nossa média dos alunos é até maior é 4,800 a gente já joga para baixo para ser ainda mais honesto e a galera sair mais feliz no final mas eu achei bem curioso porque na verdade o Face disse que de repente a gente não podia usar aquilo ali e derrubaram derrubaram a nossa conta permanentemente de anúncios e não tem volta sobre isso e o ponto é talvez tenha é perfeito no começo é um pouco mais assim mas não estou falando talvez tenha falando a mesma coisa eu sei que é como gerente de banco quando ele vai conhecendo melhor o seu negócio daqui a pouco ele está até contratando seus alunos perfeito provavelmente sim provavelmente sim e o ponto nem é esse o ponto é que isso é o menor dos problemas quando tu sabe a forma porque a gente reestruturou já numa nova e está bombando de novo e está rodando porque a fórmula a gente tem esse é o ponto e as coisas aconteceram e de repente caiu e eu lembro que eu pensei assim puxa não posso falar mais nada disso pelo menos não em anúncio não que eu não pudesse botar na minha bio pelo menos não no facebook isso perfeito e aí eu peguei beleza vamos reestruturar tudo a gente reestruturou e claro a gente mudou do zero analista em 90 dias para mim não é tão graça porque as pessoas não querem ser analista elas querem ganhar o dinheiro que o analista ganha e para mim isso é óbvio quando a gente fala de Roma agora o ponto é eu tive que fazer essa mudança rápida para esse lançamento depois a gente vai ver uma forma de voltar para Roma antiga de novo só porque já estava em cima do laço e eu não queria ter o risco de perder a conta na verdade eles me pediram para fazer essa mudança então a gente deu essa reestruturada rápida mas foi algo que a gente viu que não impactou porque a galera que chegava já a gente conseguia nos stories nas páginas de captura e tudo mais a gente trazia de volta para Roma original então a gente puxava com isso mas engatava a outra junto logo na sequência e isso fez dar muito retorno talvez esse tenha sido um ponto de atenção e talvez o melhor ponto que eu poderia ter feito em acerto quando a gente fala em acerto e sem sombra de dúvidas talvez isso foi eu não tenho dúvidas de que isso foi o que fez a gente conseguir chegar em um ano no lugar certo na verdade eu poderia citar dois mas o primeiro e com certeza mais importante é eu lembro quando eu vi o testemunho da menina que vem da fazenda e que fez um milhão se eu não me engano e eu lembro isso e eu lembro que ela ela falou algo naquilo lá do sítio e eu lembro que ela falou algo naquele dia e ela disse assim olha se o Érico me mandasse dar dois pulinhos eu dava dois pulinhos e eu faria exatamente o que o Érico dizia para fazer e eu beleza e ali ali uma chave virou eu lembro que quando eu entrei na fórmula a primeira coisa que eu disse para minha esposa eu falei assim cara a gente tem que assistir isso loucamente e a minha esposa estava enjoada já de ver fórmula porque ela assistiu aquilo comigo muitas vezes eu devo ter assistido pelo menos umas sete vezes a fórmula de lançamento se for contar com os lançamentos muito mais porque toda vez que tem lançamento eu reassisto e o que eu acho mais incrível é que desde que a gente entrou eu falei assim olha a gente precisa fazer exatamente o que eles mandam depois se a gente quiser inovar beleza a gente inova mas assim a gente precisa seguir tudo a risco porque querendo ou não e eu tenho muito isso e talvez a parte minha de professor faz com que eu entenda muito isso porque eu falo para os caras cara tem que fazer isso aqui e aí os caras eles não fazem aquilo e eu não entendo porque que eles não fazem a verdade é essa se eles estão dizendo eu confio no teu método e eu entrei na turma eu não entendo porque que porque não segui aquele método e aí eu lembro que a gente seguiu tudo muito a risca assim então acho que essa foi a principal chave de tudo na montagem de toda a estrutura nos princípios entender o que que é seu fundamento tudo acho que seguir a risca eu não tenho dúvida de que isso foi o que o que fez mais dar certo assim desde o começo sem sombra de dúvidas e a segunda é lembrar eu sempre brinco assim que o problema das pessoas não é que elas não querem é que elas não lembram e eu trago isso muito para uma história tem uma história de não vou falar não sei se eu posso falar uma história sobre fé mas pode basicamente basicamente eu lembro que tem uma história assim que primeiro Jesus ele está no barco com os apóstolos e aí de repente começa a dar uma tempestade Jesus estava dormindo e resumindo a história os apóstolos chegam para Jesus e falam salva a gente e aí Jesus levanta muito reticente pensando assim vocês não tem fé e aí vai lá para a ponta do barco e fala assim para a tempestade a tempestade para e ele diz assim aprendam isso então e a galera fica impressionada mas aprenderam aquela lição resumindo a história e eu lembro que alguns capítulos depois a gente vai lá e começa uma outra tempestade em outro barco e a galera mais uma vez despontando medo e a verdade é que o problema não é que eles não sabem que agora existe um poder que pode parar o mar e que tem alguém cuidando deles não o problema é que eles não lembram daquilo isso vale para tudo na nossa vida eu brinco que quando a gente quer emagrecer e a gente de repente só continua engordando 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 não é porque a gente deixa de querer emagrecer mas é porque na hora que a comida chega a gente esquece que a gente quer emagrecer a gente só lembra da parte da comida até arrepiei e isso vale muito para tudo e eu acho que a fórmula e eu lembrar disso e do que eu queria faz com que eu faz com que eu conseguisse eu sempre tenho muito isso na minha vida desde que eu queria casar e a gente tinha pouco dinheiro eu lembro que eu botava um post-it no meu cartão de crédito porque toda vez que a gente ia no mercado comprar algo eu queria lembrar que eu queria casar e realmente a gente não lembra nossa faz todo sentido engraçado que eu nunca vi é bem não vou falar o original mas eu nunca vi isso e eu lembro que várias vezes a gente estava no supermercado para comprar algo antes de casar e a gente olhava o post-it no cartão de crédito olha a gente precisa casar e a gente largava tudo na fila do mercado e ia embora porque a gente lembrava que a gente não podia gastar aquilo e foi bem massa porque o meu lembrete principal da fórmula ele está aqui ele está aqui foi uma das pulseirinhas do mundo FL e eu brinco que desde o dia que eu recebi essa pulseirinha eu não tirei claro não vai dar para ver direito eu acho ah desculpa tirei até a foto você tem umas tatuagens aí alguma lembrança? tenho na verdade aqui eu tenho uma que é uma caravela mas desse lado diga-se de passagem a gente tem não vai dar para ver direito aqui mas basicamente a gente tem aqui é Jesus segurando Pedro pelo braço quando ele afunda então é justamente essa história isso é justamente essa história e assim essa pulseirinha a gente foi tirar o visto agora porque a gente comprou começou a ganhar mais dinheiro a primeira coisa nosso filho vai nascer amanhã amanhã não sexta e aí e aí a gente marcou a cesárea para sexta e a gente começou a ganhar um pouco mais de dinheiro e começa a ter aqueles sonhos de criança então a gente já quer ir para a Disney com ele e tal e aí a gente foi tirar o visto e eu brinco que até no visto e eu brinco mas é sério até no visto a gente tinha que tirar tudo no consulado americano tu não pode entrar nem com a chave do carro tu tem que deixar num copo antes e tal e a pulseirinha eu não tirei eu cheguei lá e o cara disse assim isso aqui é uma pulseira é um relógio e tal eu não tenho que tirar eu tiro mas eu não queria tirar e ele e ele disse não se é só uma pulseirinha de borracha pode ficar e assim desde o dia que eu recebi realmente eu não tirei isso nem um dia porque nos dias que eu me esqueço que eu cara eu preciso fazer isso eu preciso continuar eu olho para a pulseirinha e ali está escrito chega de desculpas e não existe desculpa não existe um um porquê parar não existe um esquecer isso aqui é uma das coisas que me lembra então assim ter coisas que te lembram com certeza também acho que é um dos um dos grandes acertos o problema é que as pessoas esquecem o problema é que as pessoas esquecem quando está no momento de tentação né por que não dizer assim muito muito a gente começa a tentação vem de todas as formas na comida por que não dizer ou no trabalho ou quando a gente faz uma live a nossa expectativa era X e veio Y muito em tudo né em tudo e aí tu tu esquece dos testemunhos que tu viu de que cara um monte de gente deu certo que não tinha ninguém na live lá no começo um monte de gente tudo que a gente vê dentro da fórmula né tem lá a parte 100 seguidores tem gente que tem mais seguidores ainda e fala ai meu Deus tem que ter milhões tem né tem muito tem muito e ali dali saiu um montinho né porque foram 10 mil reais sem nenhum investimento e aí ali saiu um montinho eu falei cara se eu pegar dois desses dez e a gente pegou dois e botou na empresa entre aspas né na eu presa e aí pô dos dois viraram 40 a gente falou tá ó 40 e se eu pegar 4 né dos 40 não foi pegar 20 não se eu pegar 4 beleza dos 4 veio 80 e se eu pegar 8 veio 180 e assim vai muito louco isso engraçado que eu falo com muita gente e eu falo com muita gente eventualmente depois de 10 anos fazendo isso eu vi muitas jornadas e tem uma coisa que você tem que eu acho que não é óbvio é uma clareza e simplicidade soa pra mim soa pras pessoas simples e você fala assim eu simplesmente lembrei não é simplesmente lembrei você lembrou quando o cara te pediu pra tirar a pulseira não vou tirar assim não gostaria de tirar talvez tenha a palavra mais adequada de você fazer tem outras coisas em você eu vi a fórmula 7 vezes alguém vê e acha que da primeira vez vai vai dar certo e se fosse assim todo mundo tirava 10 na prova que era só escutar a aula uma vez simples é simples é o simples que não é fácil simples não é fácil e sem grandes coisas tá nas coisas simples né tá no muito simples e eu sinto clareza e simplicidade e por isso eu te digo e sinto também tem umas ontem eu postei um áudio no telegram falando de paciência persistência e um desejo porque não começa tudo como desejo né depois clareza paciência persistência e aí tem uma outra coisa que eu coloco uma pitadinha de humildade e aí eu vejo ah cara a gente vai fazer isso eu vou assistir isso sete vezes a maioria das pessoas veio uma e ah meu Deus na primeira vez como se você fosse tentar como se ela na hora de andar do carro também fosse da primeira vez não é da primeira vez não pra maioria de nós carro manual não é não é e de certa forma eu entendo porque talvez isso isso seja um pontinho de um dos grandes erros que eu tenho na minha vida não é não necessariamente pra lançamento mas na minha vida eu lembro bem tu vai ver que aqui atrás de mim tem uma porrada de livro tem muitos livros tem mesmo eu até curioso pra saber quais aí eu gosto muito olha tem uma sessão me recomenda alguma coisa olha tem uma sessão ali só de marketing então tem tem tudo desde os teus livros a Christopher Vogler a Celdini a enfim todos os caras do marketing que que eu gosto tem a parte lá de cima que é mais de fé então tem C.S. Lewis tem tem algumas coisas tem aqui atrás tem meus livros de carreira que eu gosto muito então assim tem desde liderança a feedback a criatividade a C.S.A. storytelling alguns livros de gestão tem o storytelling com dados que é muito bom de passagem mas mais para as pessoas da área e tem uma parte de paternidade estou estudando muito aqui todos são da paternidade porque agora eu tenho que aprender a ser pai eu brinco assim então as pessoas não estudam para as coisas importantes da vida elas só estudam para passar no vestibular para passar no vestibular elas estudam não que não seja importante mas não é só isso que é importante mas não muda a vida das pessoas geralmente geralmente e aí e o ponto é até esqueci que eu ia comentar ah tá e aí o meu maior acho que uma das chaves que virou na minha vida inclusive foi o que fez eu ver a fórmula tantas vezes foi porque a gente corre tanto 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 para ler um livro às vezes quem gosta de ler sabe olha eu quero acabar esse para ler o próximo e ler o próximo e ler o próximo e aquilo vai passando e a grande verdade é que uma vez eu ouvi uma frase que isso ficou e grudou na minha cabeça a pessoa ela disse assim nossa olha só tem uma pessoa que viveu sei lá em que ano tu nem conheceu ela às vezes mas pô se tu comprou um livro dele provavelmente foi uma grande pessoa de alguma grande área né que tu goste e ela disse assim aí tu compra um pedaço da cabeça dele porque querendo ou não é um pedaço que saiu da cabeça dele ele escreveu aquilo e tu quer passar por aquilo correndo esse é o ponto será que que não seria mais inteligente tu aproveitar o caminho dentro da cabeça dessa pessoa pra poder extrair a melhor coisa que tu pode tirar dela e desde lá tudo o que eu pego de cursos ou de livros eu tenho um livro que agora antes eu lia livros em uma semana agora tem um livro que eu tô lendo há três meses há quatro meses enfim porque eu tô realmente curtindo o caminho e talvez a forma não tenha sido a mesma coisa eu poderia ter passado correndo olhar tudo na velocidade duas vezes não que eu não olhe hoje eu já olho tudo na velocidade vezes um e meio porque eu já vi aquilo ali dez vezes isso e mas pra mim aquilo ali é uma grande curtida na cabeça não só do Érico mas também porque o Érico é o professor ali e tem algumas aulas do Hugo e tem algumas aulas dos especialistas e só que ali não é só a cabeça do Érico ali é a cabeça do Érico junto com todos os ensinamentos que vieram da cabeça de outros dos meus e sei lá quantos faixa marrom da cabeça de não sei quantos faixa preta e tudo mais então ali querendo ou não é curtir o caminho na cabeça desses caras entender cara o que que ainda não tá na minha cabeça disso então talvez por isso não é simplesmente uma tarefa ver não é é uma aventura é muito louco é uma aventura e às vezes em diferentes formatos tem um formato de curso tem um formato do Telegram que eu posto que é uma espécie de download e a gente tá em tudo é isso que demais eu acho que tá com cheirinho de faixa preta obrigado faixa preta eu acho que bem bem mais já te adianto que esse ano foi quase na verdade não foi quase faixa marrom de terceiro grau que é um de um milhão por ano é tá com cheirinho de faixa preta ano que vem ano que vem a gente tá lá com certeza é engraçado pela sua simplicidade pela sua paciência humildade tem uma coisa que eu tô lendo você deve ter escutado isso eu falar isso que me tocou tanto assim eu tô relendo um livro com meu filho é interessante até você nas suas andanças toda vez que eu tenho um insight de alguma coisa que eu acho que é importante pra vida dele eu meio que faço uma nota mental por exemplo você me deu uma nota mental de uma coisa que eu acho que ia ser importante ele saber no ensino formal mesmo que é dados lidar com dados a gente não não aprende isso na escola aprende química mas não aprende isso faz uma lixinha desses livros você sabe se é menino ou menina? é menino é menino é menino total Davi Venito sim quais são as posso podemos falar e falar quais livros você gostaria de ler com Venito? na verdade a gente tá levantando alguns ainda aqui mas assim no geral tem alguns relacionados a fé claro mas muito no sentido de persistência também tem um que é como aprender é aprender é ultra aprendizado na verdade como é que ultra aprendizado? ultra aprendizado posso preparar aqui na internet enquanto você vai falando? claro porque pra mim a maior habilidade que alguém tem que ter e eu acho que a pessoa consegue tudo com essa habilidade sendo bem sincero foi a habilidade que me fez chegar em qualquer área e é justamente aprender a aprender eu acho que isso é algo que o colégio ele quer que tu aprenda mas eles nunca te ensinaram a aprender cara que louco é tem a eu tô te interrompendo mas eu acho que tem aquela brincadeira se você encontrasse um gênio da lâmpada e você tivesse três desejos o que você pediria aí a pessoa sempre tem aquela brincadeira da quinta série que ela pediria sei lá uma casa um carro viagens dinheiro coisa do tipo fé e aí o último desejo é eu quero mais três desejos ou eu quero enfim se a criança é mais eu quero infinitos desejos mas aí tem um aprendizado porque se você aprende a aprender você consegue aprender qualquer coisa esse é o ponto ainda mais com a riqueza que existe hoje não só do conteúdo gratuito mas depois desse movimento que eu comecei talvez tenha ajudado a começar se eu puder ser mais humilde em relação não sei se eu comecei mas eu tenho ajudado a propagar como pessoas como você né e os meus alunos estão dando um aperfeiçoamento quem quiser se tornar um analista do zero em 90 dias e ganhar como analista ele vai ter a chance de seguir o seu conteúdo perfeito como aprendi e você já leu esse outro aprendizado? sim sim é bem massa é bem massa é bom mesmo vou colocar na lista é bom e é bem curioso assim porque bem esse é um dos livros que eu digo assim que tem aulas da minha da minha turma assim das pessoas que a galera fala assim Benito eu não sei montar um gráfico bonito sei lá no Power BI seja uma ferramenta que a gente usa e eu falo assim cara deixa eu te ensinar um segredo da tecnologia hoje que eu falo assim e eu pego na aula eu faço isso na aula eu digo assim olha só bota aqui no Google gráfico bonito no Power BI e aí ele tem um monte de modelo de imagens assim no Google né imagens lindas e tal e eu falo assim cara olha só é muito difícil tu pensar nisso aqui mas quando tu tá vendo isso aqui tu replicar isso é extremamente fácil olha só então o meu maior conhecimento ali dentro em termos técnicos eu acho que é ensinar a galera a aprender a aprender essa é a grande verdade porque a tecnologia muda todo dia se eu ensinar uma ferramenta amanhã ele não sabe mais a ferramenta agora se eu ensinar ele a aprender aí pode vir a ferramenta que for um dos a gente sempre os primeiros seis insetos a gente nunca esquece não os meus mas os meus alunos eu tenho uma recordação muito legal que o primeiro que eu me lembro foi de um cara que chama Bruno Gimenez não sei se foi o primeiro mas é o primeiro que eu me lembro ele fez seis insetos se não me engano em fitoterapia que é a terapia das plantas eu acho que fitoenergética fitoterapia hoje ele fala de outras coisas ele tem um canal muito grande hoje chama Luz da Serra gravei até um vídeo com ele entrevistei e tal você procura aí teve um segundo seis insetos que um cara que fez com acupuntura sem agulhas é uma coisa muito louca você tem pontos de acupuntura se você acredita nisso ou não e aí você pode estimular ele com agulha mas ele aprende a estimular ele com o dedo é assim é muito louco assim e isso fica traz os efeitos da acupuntura isso chama uma técnica que chama EFT Emotional Freedom Technique sabe se Deus quer é uma coisa muito interessante até eu lembro que na minha primeira palestra pra mil pessoas eu tava muito nervoso e ele já era meu aluno e ele tava lá e ele fez uma terapia comigo lá na hora basicamente e pra mim funcionou bastante eu não tô falando que ele chama André Lima então quem quiser assistir mas tem a terceira pessoa a terceira pessoa foi uma professora que chama Ana Lopes e ela ensinou sabe o que? aprendizagem acelerada boa que massa né nesse sentido a gente não aprende a aprender e ela fez um 6 em 7 acredito que em meados de 2013 vai vendo eu achei o máximo ela tinha uma teoria que as pessoas não aprendiam a aprender a gente só aprende só tem a data da prova e ai meu Deus do céu né mas ninguém tem uma aula de aprendizado né e foi isso que ela fez o 6 em 7 dela lembro até hoje foi muito bom a minha acho que foi a terceira entrevista dessas que eu fiz acho que legal que legal então ó anotei ele já vou comprar eu vou te dar uma sugestão caso você ainda não tenha pra você e talvez pro seu filho se você achar que faz tem um livro muito massa que é um livro que é um ele é um tiro de efeito parece que ele ensina alguma coisa mas ele ensina mais uma outra mais importante tem muita gente que fala isso da fórmula as vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim érico a fórmula ou o Insider ou o Plat algumas coisas dos programas que eu tenho na verdade parece um curso mas é um curso de desenvolvimento pessoal quando eu falo de paciência persistência uma pitada de humildade tem um ponto de desenvolvimento pessoal nisso né então assim muitas vezes vem isso com uma fórmula como desenvolvimento pessoal com um projeto de fazer o 6 em 7 porque você desenvolve a pessoa eventualmente pra ela conseguir tem um cara que eu li que é muito bom é um livro de negociação mas não tem nada quer dizer tem a ver com negociação mas não tem eu nunca usei ele pra negociar mas eu já li ele várias vezes li não escutei tecnicamente falando pra ser impecável com a palavra é negocie como se a sua vida dependesse disso já ouviu falar desse livro sim tem aí não não tenho ele tá na minha lista da Amazon eu acho tá tem uma coisa muito massa nesse livro que eu quero ler com meu filho porque é o seguinte vou anotar por muito tempo olha aqui olha essa história não tem nada a ver com 6 em 7 mas já que a gente tá falando de educação de filho e tal e de vocês por que não por muito tempo as negociações eram racionais então é você tentar achar um meio do caminho é você tentar achar uma solução que é boa pros dois e essa era uma escola de Harvard das grandes escolas de negócio aí tinha um cara que era um negociador do FBI ele negociava em situações extremas de sequestro ou terrorismo né e ele por 20 anos ele foi o negociador chefe do FBI em negociações internacionais então enquanto ele tava no cargo dele por 20 anos se você fosse americano tivesse sido raptado no Tahiti e contactasse a embaixada pra ajudar ele ou o time dele ia ser a pessoa que ia liderar essas negociações só que é o seguinte teve um episódio em Munique muito tempo atrás onde deu ruim os negócios terroristas morreram gente morreu refém morreu e toda vez que saia mortes era muito ruim pro time de negociação e ele e o FBI começou a entender segundo aquele repórter que as negociações daquele jeito vamos achar um meio do caminho vamos achar uma solução que é boa pra nós dois não tava funcionando e aí ele começou a ter um approach completamente diferente ele falou aquele approach que ele nunca chegava no meio do caminho não tem meio do caminho olha que louco e ele entendeu que as pessoas que estavam lá eram menos racionais do que qualquer outra pessoa elas eram humanas e a gente fica muito humano quando a gente tá sobre o cara sabe que tem os snipers pra dar um tiro na cabeça dele inclusive no curso dele ele tem um curso num lugar que chama Masterclass que tem tapes das negociações dele ele falando com um cara que tá dentro de um banco em Manhattan com reféns então ele começou a ter um approach de negociar com o emocional da pessoa e quando eu falo emocional mais com o sistema límbico da pessoa se eu puder ser um pouco mais técnico mas sim e é demais porque ele me ensinou não a negociar eu acho que eu nunca usei a tática dele de negociação em negociações mas eu descobri como lidar mais com pessoas e ele é um curso de você lidar com pessoas e eu acredito que depois que eu li o livro dele minhas interações no 747 são outras pra eu entender o emocional até o meu tom de voz muda ele ensina o tom de voz de uma negocia ele ensina você a acalmar uma pessoa porque imagina o cara tá nervoso vai negociar com o outro nervoso? como é que você negocia com alguém nervoso? mas como é que você acalma a pessoa naquela situação? sim e até o tom de voz eu comecei a testar a técnica do tom de voz dele na minha vida tanto com a minha esposa com o meu filho com a minha mãe com as pessoas do 747 comigo e era impressionante como eu conseguia é um excelente livro pra vida muito bom já comprei chega amanhã chega amanhã tá aí se você curtir de repente é um é um que tá na lista dos livros que eu quero ler com o meu filho a gente lê em voz alta discute e tal é muito legal que massa eu já leio o livro pra ele né mas agora ele só interage na barriga vai demorar um tempinho pra ele ter a capacidade cognitiva de entender essas paradas que massa e ó e ó cara Venito eu queria te agradecer muito assim essa entrevista é uma riqueza é uma riqueza é uma joia obrigado para as pessoas que conseguiram entender porque é o seguinte aí tem duas coisas uma coisa é você entender o que você falou ah tem que ter simplicidade tem que seguir a forma ah viu a forma sete vezes mas tem uma parte da vida ou entender a bíblia você fala falando de fé um cara entende a coisa mas é difícil você ser aquilo que você entendeu e que que é ser aquilo que entendeu é quando as suas ações estão alinhadas com aquilo que você sabe eu chamo de cair a ficha não as vezes você sabe que fumar faz mal pra saúde mas você fuma mesmo assim quer dizer que a ficha não caiu mas quando você passa não fumar mais a sua porque você sabe daquilo a mesma coisa com comida a gente sabe que açúcar em excesso faz mal mas quando você começa a ser aquilo até a coquinha chega na frente é com certeza e assim quando você se as pessoas entenderem se a ficha cair dessa uma entrevista não é à toa que o seu 6 em 7 veio tão mais rápido não é à toa e a sua faixa também virá obrigado de verdade de coração é a sua faixa